Este capítulo é muito interessante. Regras são apresentadas para expiação por morte, cujo autor é desconhecido, quando aquele que cometeu o crime fugiu. Também para preservar a honra de uma donzela, para garantir o direito de primogenitura, para punir um filho rebelde e para manter a honra do corpo humano pelo preceito de enterrar decentemente corpos humanos, mesmo dos piores malfeitores. Vamos analisar rapidamente isso. Número 1. Expiação por um assassinato não resolvido. Se alguém fosse encontrado morto na terra e não pudesse ser encontrado quem o matou, os anciãos da cidade mais próxima tinham que fazer expiação. Eles trariam um bezerro para um vale acidentado e eles o matariam lá. Mesmo quando a culpa individual não podia ser assegurada, ainda havia a culpa coletiva que exigia expiação. A terra tinha que ser purificada do derramamento de sangue. E esta era a responsabilidade da cidade mais próxima onde ocorreram o fato. Número 2. Mulheres prisioneiras de guerra. Um israelita podia ser autorizado a se casar com uma mulher bonita, capturada em uma guerra, depois de cumprir a purificação e a separação cerimonial. O casamento desta forma contratado era de natureza provisória. No entanto, ele não podia vendê-la por dinheiro ou tratá-la como escrava. Número 3. Direitos do primogênito. O filho de uma esposa abominável não poderia ser privado da primogenitura, caso ele fosse o primogênito. Número 4. Filhos contumazes e rebeldes. Um filho rebelde deveria ser apedrejado até a morte, depois que ele fosse considerado culpado pelos anciãos de sua cidade. Amiga, amiga, todos os filhos e filhas de Deus devemos viver de uma maneira tal que reflitamos, que demonstremos a bondade, o cuidado e o respeito do Pai Celestial. O nosso cristianismo deve ser prático e não apenas de palavras. Viva hoje sob o cuidado e a proteção do nosso Pai bondoso. Bênçãos para você.